As primeiras grandes cidades não foram feitas pelos egípcios. Já ouviram falar dos sumérios? Os sumérios eram um povo que se estabeleceu na Mesopotâmia, em torno de 5 mil anos antes de Cristo, ao sul dessa região. Essa região ficava onde se corresponde ao Iraque que conhecemos hoje, em razão da fertilidade do solo propiciada pelas cheias do rio Tigre e Eufrates. O próprio nome Mesopotâmia vem da palavra grega que significa entre rios. Nos tempos antigos, os rios eram considerados a dádiva divina. O clima na Mesopotâmia é parecido como hoje. Chovia pouco, e então os sumérios usavam o rio para fazer uma vasta rede de irrigação. Para manter canais fluviais firmes, precisavam de um governo forte que tinha um conhecimento em administração e controles, ou seja, um povo mais desenvolvido. Atribui-se a eles grandes construções e a invenção da primeira escrita cuneiforme da humanidade. Os sumérios foram os primeiros povos a usar rodas, construir canais de irrigação, criar armas de bronze e fabricar cerveja. Conseguiram tudo isso porque se tornaram mestres em agricultura e se desenvolveram cada vez mais, deixando de ser nômades a viver em assentamentos e depois em grandes cidades. Já foi encontrado nas escritas, poemas, códigos de leis, cálculos matemáticos e até pesquisa de astronomia. Acreditavam em muitos deuses diferentes. Um dos mais misteriosos são os Anunnaks. Há várias histórias e livros sobre esses deuses. Dizem que foram divindades responsáveis pela criação das pessoas. Eram associados a desastres naturais. Há especulações que os Anunnaks vieram à Terra em busca de ouro e para forjar metais. Sendo assim, criaram os humanos para ser vírus. Alguns estudiosos acharam, em algumas escritas, que os Anunnaks vieram de um planeta chamado Nibiru. E há quem diga que eles eram extraterrestres. A Mesopotâmia não era uma cidade unificada. Havia várias cidades dentro dela, como Kishi, Nipur, Uruki, Lagashi, Eridu e Ur. A cidade de Ur foi considerada a maior potência entre as cidades devido ao comércio. Cada cidade tinha seus próprios reis e particularidades culturais. Com o tempo, começou a ter conflitos e guerras por domínio de novos territórios entre eles. A Grande Mesopotâmia chamava a atenção de outros povos também, como os Elemitas, que travou uma guerra contra os Sumérios para saquear suas riquezas. Mas na época, já havia uma forte preparação para a guerra, como armas, carruagens e liderança de batalha. Os Sumérios ganharam a batalha que ocorreu em torno de 2.700 anos antes de Cristo, sendo considerada a primeira guerra já registrada no mundo. Acredita-se que ocorreu uma grande seca que fez com que o povo sumério desaparecesse, deixando apenas o seu legado que muitos povos depois ainda usavam. Bacana esse conteúdo, né? Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Toda semana tem vídeos novos. Até a próxima!